Amores, tudo bem com vocês? Gente, mais um Bloggers and Trip no ar. Eu e a Carly estamos aqui no San Rafael Caltrin pra fotografar alguns looks lindos pra vocês. E a gente acabou de chegar, na verdade a gente chegou ontem. Mas eu tô gravando esse vídeo hoje, porque hoje eu estou com uma cara mais apresentável, não é mesmo? Então eu preferi deixar pra gravar hoje. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o nosso Bloggers and Trip mais uma vez. Dessa vez estamos em Itu. E vou mostrar o nosso cartinho pra vocês, gente. Nossa, o quarto é tão lindo, tão fofo. Peraí, vocês vão ver. Vem comigo. Quero o quartinho para vocês, gente. Esse hotel é muito lindo. Ó, San Rafael Caltrin. Aqui em Itu, ó, nossas malas já estão todas aqui dentro. Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês. Ó, o primeiro tem o banheirinho aqui, ó. Vou mostrar o banheiro. Olha só, é bem grande, gente. O quarto é super estaçoso, ó. Aqui tá o banheiro, aqui tem um armário, ó. Tá vendo? Um armarinho pra nossas roupinhas. O frigobar. Olha ali, meu secador da árvore já tá ali. Nossas malinhas já estão aqui. Olha o tamanho desse quarto. Eu e a Carly estamos podendo, hein, gente. Uma cama de casal pra cada uma. Olha só que quarto mais amor. Gente, e olha só a nossa vista. Olha isso. Olha a mesa de trabalho pra nós duas. Olha aqui, já coloquei meu notebook. E olha só essa vista. Que coisa mais linda. Olha, gente. Como não amar muito. Olha só, o restaurante tá aqui do lado do nosso quarto. Olha aqui. E o Benhur tá no quarto aqui do lado. Olha só. Que amor. Esse é o nosso quarto do Bloggers & Trip. É a gente só e tu. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. E o nosso quarto do bloggers e o nosso quarto do bloggers. Gente, já acabamos as fotos E eu fiz o que? Almocei Olha só como tá cagado meu Meu batones Já acabamos as fotos, eu já tô o que? De body, né? Porque a pessoa já tá querendo ir pra piscina Quando tem piscina aquecida a gente quer, né? Olha só a vista do nosso quarto Gente, olha só que delicinho Mara, não reparem O meu batom que saiu Gente, a gente só tá tão lindo Vou fazer um tour pra vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho, já mostrei o quarto Já mostrei aqui, mostrar o café da manhã Vou mostrar tudo pra vocês Nossa, é uma delícia, dá vontade de ficar aqui pra sempre Eu não quero ir embora Já tô pensando que amanhã nós vamos ter que ir embora E dessa vez o serviço rendeu, gente A gente fez tudo no período da manhã E agora a gente vai curtir o São Rafael Mãe, isso não funciona Só eu, gente Só foi embora Tô aqui na piscina sozinha, maquiada Que delícia A única piscina aquecida que tem aqui no São Rafael é essa E, óbvio, tem som nela, né, gente? Eu quero jogar vôlei, mas ela é aquecida Nossa, que delícia, gente É uma relaxada maravilhosa Aqui atrás de mim tem outra piscina E aqui também, ó Tem três piscinas E uma é aquecida Que é a que eu estou Para aproveitar um pouquinho Ué, não me molhar meu cabelo Deixa eu amarrar direito Ai, que delícia Amo piscina aquecida Aliás, eu sou uma piscina Se for aquecida Olha, gente Olha, que coisa mais linda Estou até com vergonha de aparecer aqui Olha a minha cara de cagada Que eu estou Olha que bonitinha Minha zona toda Mas eu apareci e apresentava mais cedo Era boa, né? Hora do jantar aqui no São Rafael Gente, eu tô apaixonada por esse hotel Sempre Pena que a gente vem pra trabalhar, né? E aí, o que acontece? Não dá tempo de fazer tudo Mas hoje a gente cortou a piscininha Depois a Kelly e o Baird desceram E, gente, eu tô apaixonada, né? Então, é oficial Hora do almoço, meus amores Olha o Ben ali Todos compenetrados Estamos indo almoçar E depois pegar a estrada Que é hora de voltar pra casa Hoje tá um ventinho gostoso aqui, gente E ai, que hotel lindo Eu não quero ir embora, gente Dorei pra gente aproveitar muito A gente vem trabalhar Nem aproveita, né? Mas que delícia Ah, eu quero voltar um dia Só pra curtir Ficar aí na piscina Aproveitando Vou mostrar o almoço pra vocês, gente Vamos lá? Meus amores Esqueci de finalizar o vídeo Lá no hotel No São Rafael Calkins Agora eu tô aqui brincando Com a Maria no parquinho Aqui do condomínio do Marcos E aproveitei Para finalizar o vídeo Gente O São Rafael é mara É uma delícia Vale super a pena A cada segundo Eu amei Amei, amei Quero voltar em breve Para o que? Para aproveitar E tudo mais, né? A Mariazinha tá aqui comigo A gente tá brincando No parque E eu estou aproveitando Pra finalizar o vídeo Porque, né, gente? Eu não tinha finalizado Mas eu tô apaixonada Pelo lugar É muito legal Muito gostoso Quero voltar em breve Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse tempinho comigo Lá no São Rafael Aguardem Fotos lindas Looks lindos Gente, esse foi o editorial Que eu mais amei Amei, amei na vida De todos que a gente já fez Lá no São Rafael Assim, de todos os editoriais Que a gente já fez Eu acho que esse foi Que ficou mais bacana Mais profissional Assim Acho que a gente Tá superando a cada dia E eu espero que vocês Amem assim Assim como eu E a Kelly amamos Fazer esse projeto pra vocês O Blogs & Trip É um projeto novo Mas que a gente ama muito E que a gente batalha muito Pra fazer E eu espero que vocês Gostem muito De acompanhar tudo com a gente Tá bom? Ai gente, quanta falação, né? Obrigada pela companhia de vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clica no gostei Se você não é inscrito no canal Se inscreva Porque eu quero ver você Mais vezes por aqui Beijo grande, meus amores Obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau